Agora sim, hein? Beleza, beleza, vamos salar a vaga em boa, compadre Quem manda na mata é Oxóssi Oxóssi é caçador, Oxóssi é caçador Quem manda na mata é Oxóssi é caçador Bonito, compadre Oxóssi é caçador, Oxóssi é caçador O saci rodopio, mentania na palhosa Zinha, zinha, bambiô, deu mironga lá na roça Saci rodopio, mentania na palhosa Zinha, zinha, bambiô, deu mironga lá na roça São coisas que o olho não vê e que a alma pode enxergar São peteiro e caxambu, toque no pé do joar É mistério a força de crer, fundamentos que vem de lá Bicho do mato some no frio Se escondeu no jurema, o saci rodopio, mentania na palhosa Zinha, zinha, bambiô, deu mironga lá na roça O saci rodopio, mentania na palhosa Zinha, zinha, bambiô, deu mironga O que caboclo, caboclo, sabe as menas da mata Caboclo, entra essa bala de prata pro empada Meia noite, lua cheia, madrugada De feitiço e pagelança Vai sair lenda encantada O que caboclo, sabe as menas da mata Legal, caboclo, entra essa bala de prata Bota pro ibadá, meia noite, lua cheia, madrugada De feitiço e pagelança Faz essa lenda encantada De feitiço e pagelança Faz essa lenda encantada O saci rodopio, mentania na palhosa Zinha, zinha, bambiô, deu mironga lá na roça O saci rodopio, mentania na palhosa Zinha, zinha, bambiô, deu mironga lá na roça São coisas que o olho não vê E que a alma pode enxergar São peteruê, cachambu, toque no pé do joar É mistério a força de crer Fundamentos que vem de lá Bicho do mato some no breu Se escondeu no juremar O saci rodopio, mentania na palhosa Zinha, zinha, bambiô, deu mironga lá na roça O saci rodopio, mentania na palhosa Aí, na moral, só o Daniel Feito e a camborra Na palma da mão Caboclo, caboclo, sabe as lenas da mata Caboclo, entra essa bala de prata Brum e bar da meia-noite Lua cheia, madrugada O saci rodopio, mentania na palhosa Sinha, zinha, zinha, bambiô, deu mironga lá na roça O saci rodopio, mentania na palhosa Sinha, zinha, zinha, bambiô, deu mironga lá na roça E o saci rodopio, mentania na palhosa Sinha, zinha, bambiô, deu mironga lá na roça O saci rodopio, mentania na palhosa Sinha, zinha, bambiô, deu mironga lá na roça Quem manda na mata é Rochosse Rochosse é caçador, Rochosse é caçador Quem manda na mata? Canta aí! Beleza, hein, compadre? Rochosse é caçador Rochosse é caçador Rochosse é caçador Rochosse é caçador Obrigado! Todos devidamente salavados, minha coxinha Leandro Fragonese